Ex-secretário de Turismo de Cabo Frio Boa noite a todos, é um prazer receber vocês, atletas de toda a América Latina que nos prestigiam com a sua presença e o seu deslocamento até a nossa cidade Ficamos muito felizes em fazer essa confraternização através do esporte e da união dos povos Muitas felicidades nesse grande evento Obrigado a João, obrigado ao esforço do prefeito, de todos os secretários e de todos que estão aqui prestigiando esse evento em nome do esporte de Cabo Frio